Meu tonelada de responsa nas costas Insistindo em fazer rap nesse país de bosta Se por acaso der errado eu me aposta Meu chapa, cê não é problema pra quem veio da roça Lá tô acostumado, eu compartilharia Minha terra reina a meritocracia Lugar conquistado, me privilegia É o teste pra ver o quão sujo eu seria Batalha sinistrona né Aquela lá Que tem um cara que tem dois olhos no nariz e uma boca Tá ligado né Essa é a final Sinistra, parabéns aos MC que chegaram na final Certo Coelho? Fima o Coelho ali um pouquinho Já falei do dia 19, vai ter a batalha sinistra do interestadual E quem quer batalha boa? Grito É louco, aí moleque Eu quero ver, quero ver Boa, boa, boa Solta, solta os cachorro Aí satisfação por geral Geral que a mão pra cima E pelo John que veio lá do DF, chega na vibe Geral que a mão pra cima Aí John, seguinte Satisfação, mas aí Eu vou bater no John Vai ficar na revolta Depois que eu bater no John Pro DF o John Travolta Aê Vai ver no que você apanha Aqui na rima, na hora Meu mano, cê não ganha Você é o John Travolta E eu sou cristaleiro Eu cuido da minha família Eu sou o justiceiro Morô? Eu fui cumprir minha missão Agora vai ver no meu mano Recebe uma lição Porque meu mano aqui O ganja speed rice Eu bato nessa E cê me mostra outra face Só pra quem entende Agora não se encilme Cê é o John Travolta Hoje eu queimo o seu filme Morô? Essa que é a batalha Meu mano e cê tá eleito Eu vou te dar uma surra E mesmo assim ainda te respeito Demorou aê Demorou aê Cê é justiceiro E os meus versos prestam Hoje eu derrubo o castelo John Johnny Creston Entendeu como é que funciona Ai aliado Eu vou te batendo Mostrando que o freestyle É bem bolado Então Deixa eu te falar Que a rima é nítida Cê falou que eu sou de outra volta Que é máquina mortífera Entendeu só como é que acontece Então cê bateu de frente A joelha e faz uma prece Então Irmão Assuma esse B.O. Seu papo é bem mais torto Que a cara do Cerveró E olha que eu tô sendo honesto Honesto Entendeu como é que funciona A cena é bom Pois cê não tomou Neston Por isso que cê tá aí Sem força John MC te quebra E cê vai sair com a cara roxa Certo Ouviram? Ouviram o moleque do Raibando Escuro? Cê é cachorro hein mano Cê é cadernão Paro no Brasileiro do Cante Jô Cante Jô 1 a 0 Cante Jô terminou Começa Ainda há tempo O moleque Certo Ae Vão pra cima Vão pra cima Vão pra cima Vem 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 Demorou 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 Então irmão Desculpa se eu for rude Mas quem é Batstreet Pois nunca vai ser Boys in the hood Entendeu como é que funciona De uma coisa eu sei Vou te batendo aqui no pique N-W-W-A Então vou te falar Falei de W-W-A Porque é o John na cena Pra te matar Entendeu como é que funciona O papo é sério Eu vou te batendo E eu não sou um rei mistério Eu posso ser até o Mister M Porque é pra deslendar o seu truque Na rima Cê chega e treme Então vou te falar Irmão Ai não me julgue Sei que deve ser Laranja mecânica Seus vestes são drugs Ae Ataque a última energiazinha Ataque a última energia Querem ver? Vem 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 Só manda decorada Por isso não anima Não é John Kestel Kestel é a marca do lápis Que você escreve suas rimas Morou? É da cabeça do céu Só que agora você não fez O seu papel Ele falou Eu sou o John O mistério Não sabe fazer Nasce rima Seu Miss Estéreo Morou? Por isso que não vai nascer É verso feito na hora Eu vou transparecer O cante na rima Não vai tomar um nestom Você perde Pois você não alcança o cante Nesse tom Morou? Aqui você manda mal Sem nescar o cante É muito mais radical Morou? Você não me ataca no caminho Você é a vaca Então vaca tá coquinho Porque de mim você não ganha Meu mano Essa é em blefe Tomou uma surra E veio do DF Mas mesmo assim Você tá ligado vagabundo Tomou um palmo Mas ganha as palmas De todo mundo Cê é louco Que terça-feira é essa mano Cê é mentira Eu tô desacreditando mano Eu agora fiquei triste Tá ligado mano Que tipo Essa energia vocês guardaram Pro final do ano É sério mesmo Cês guardaram Pro final do ano Dia 19 Então cês vai quebrar tudo aqui Né mano Cê é louco Aê Obrigado mesmo família Por mais uma noite E barulho pra cima Do John Barulho e palmas Por favor Obrigado Barulho para Mocante MC Que filha da mãe Em seguida Tá ligado Cê é louco Aê mano Barulho pra toda galera